Olha aqui onde eu cheguei agora, só pra mostrar pra vocês. Vamos ver aqui, ó, se tem gente em casa. Deixa eu ver se tem gente em casa. Oi, tudo bem? Como é que tá a casa de vocês? Ela é amiga da Marinette, a Mária. É, você é amiga da Marinette? E você é quem? E você é quem, Carol? Eu sou a Marinette. Que legal, olha só. Eu sou a Marinette de trânsito. Olha ali, as filhinhas estão ali. Você tá fazendo o que, Mária? Escovando o dente? Que legal! E você? Eu tô arrumando a casa porque a tia não ia entrar na nossa casa, porque vai sujar. E lá é o quê? O armário? Deixa eu entrar aqui. Entrei, entrei. Eu deixei o cavalo aqui. Ah, é por isso que ela tá conseguindo empurrar a porta. Tem um cavalo atrás da porta. Eu deixei o cavalo atrás da porta. Eu achei que a porta tava emperrada. Eu deixei o cavalo aí, o gata não entra. É muito grande, você corre! Eu consegui ficar em pé! Olha que legal, gente. Que nada, olha aqui, armarinho. Carol, tem armarinho também. Que legal! Eu coloquei esse cavalo pra segurar a porta pro gatinho não entrar. Entendi, a mãe achou que tava... E ali tá as filhinhas de vocês. Tá, eu vou lá, tá? Minhas vizinhas. Eu vou ali fora um pouquinho. Você já pode. Me brinca um pouquinho. Tá bom. Porque você é a minha filha. Tá bom. Você é a minha filha. Tchau, filho. Tchau. Olha o marimbondo. Ai, meu Deus, vai pra lá. Ele tá carregando um matinho. Ele tá tentando fazer um ninho. Vem pra cá. Não, não, não. Chega na janela cortina. Ai, vai cá. Vai cá, vai cá. Ele tá chegando na cortina. Ele tá carregando um matinho. Ai, meu Deus, tenho medo. Vai pra lá. Foi. Foi? Não, tá aqui de novo. Será que ele não tá fazendo uma casinha dentro da casinha? Gente, chegava em casa. Chegava em casa. Eu não voltei mais aqui. Pra gravar pra vocês, né? A pessoa tá toda, né? Ai, já tomei banho, já levei o cabelo. Ai, deixa eu falar baixo que a cara tá dormindo. Ainda tá dia, ó. Tô com a casa fechada. Mas ainda tá claro. Eu tô fazendo o quê? Eu tô tomando um cafezinho agora. Porque foi assim, a gente chegou... Deixa eu mostrar pra vocês a Carol. Ó, gente. Ela já dormiu. Mas brincou tanto, brincou tanto. Ela já comeu e já dormiu. O que eu fiz? Assim que a gente chegou em casa, eu peguei ali um café pra ela, uma comidinha pra ela e ela pegou e dormiu. Olha, ó. Uma enzima aqui que eu peguei e levei pra lá, pra comer lá, né? Porque, né? Pra gente poder se alimentar de derivados de leite na casa dos outros. Daí, gente, olha só. Ela chegou, tava com sono e dormiu. Daí agora que eu vou tomar o meu café, entendeu? Daí eu tô aqui agora. Ai, meu pai. Pera aí. Eu tomei um banho. Daí agora aqui, ó. Meu cafezinho com pão. Tá vendo? Um pãozinho aqui com o quê? Pãozinho, queijo, mortadela. Um cafezinho com leite. E aqui eu tô assistindo, gente, o vídeo da minha amiga Jaqueline Tomasi. Tô aqui assistindo, tomando meu cafezinho. E eu já vou editar o meu vídeo de amanhã. Já vou editar o meu vídeo de amanhã. Eu quero passar a camiseta pra ela e amanhã pra escola. A professora ficou tão contente com as... Com as varetinhas, gente. Ai, sabe assim quando... Ai, tu fica feliz quando... Eu me sinto muito feliz quando a gente vê assim que a pessoa gosta, né? A gente fez com todo carinho, assim. E a gente conseguiu finalizar de manhã. Olha isso. E o meu dedo, né? E o meu dedo? E tu vai me falar, desde o teu dedo que tu tinha colado. Graças a Deus. Tá bom, mas eu me assustei. A gente se assustou porque assim, ó. Eu fiquei, acho que foi o quê? A gente tava fazendo as contas e foi uns 10 minutos. Tirando a cola do dedo. Tipo, descolando o dedo. Estar colado com a cola já aconteceu várias vezes comigo. Mas de todos os anos que eu trabalho com cola dessas colas Tecbond. Ai, não tem aqui, tá guardada ali. Mas essas colas ali, estilo Superbond. Eu nunca colei meu dedo. Ah, já aconteceu de eu estar colando alguma coisa. E na hora que tu cola, que tu puxa o EVA, o EVA vem colar. Não tem o dedo, eu só puxo. Mas colar dois dedos, assim, nunca, nem assim, nem assim, nunca aconteceu. Gente, eu fiquei assustada. Te juro que fiquei assustada ali na hora. Mas enfim, deu tudo certo, com a graça de Deus. E gente, eu tava lendo aqui os comentários dos vídeos. Vai expirar meu café, eu sei que vai. Mas eu tava lendo os comentários do vídeo de hoje, que eu falei pra vocês, da mensagem que eu recebi ali da Sayonara, né? Falando do Theo, do lindo Theo. E eu tô chorando ainda com as mensagens de vocês. Vocês são... Eu não tenho o que falar de vocês na minha vida. Assim, vocês... Vocês não existem. Vocês são presentes de Deus na minha vida, isso. Vocês são presentes de Deus na minha vida. Existe uma Deise que existia antes do canal, antes de vocês entrarem na minha vida. E existe essa outra Deise, assim, que vocês... Vocês são demais. Vocês são demais mesmo. Eu amo cada um de vocês. Muito obrigada mesmo por existirem, tá? Eu vou aqui, ó, tomar o meu cafezinho rapidinho, editar o meu vídeo. Que eu quero ver se quando o Jason chega hoje, se eu já tô com tudo ok, tudo prontinho. Pra gente assistir um pouquinho da série. Porque a gente acabou descobrindo, assim, sem querer, eu e a Tati hoje à tarde conversando. Algumas coisas que vão acontecer no Grey's Anatomy. Se você já assiste o Grey's Anatomy, você sabe. Que várias pessoas me dizem, você vai chorar muito ainda. Você vai chorar muito ainda. E eu descobri algumas mortes, assim, alguns amiguinhos ali. Algumas pessoas queridas que se vão. E agora eu preciso assistir, entendeu? Eu quero assistir, quero ver se hoje eu consigo assistir uns dois episódios, né? Férias tá chegando, gente! Ai, deixa eu te contar. Ah, nas férias a gente não vai parar de caminhar. Eu e a Tati, não, não vamos parar. Na verdade, a gente vai dar uma pausa. Dia 20 vai ser o último dia que a gente vai caminhar. E daí em janeiro a gente vai ver quando que a gente começa. Quando aí eu não sei se eu vou começar depois do aniversário do Jason ou antes do aniversário do Jason. Porque também a gente vai caminhar bem cedo ali. Eu vou sair de casa por volta de seis e pouco da manhã. Pra já estar em casa, tipo, dar a caminhada. A gente tá querendo começar a fazer esses exercícios que eu fiz hoje da manhã. A gente vai ver se a gente faz todo dia. A gente amanhã vai fazer um teste. Eu vou dizer pra vocês se vai dar certo esse teste que a gente vai fazer, né? Enfim, né? Vocês vão acompanhar tudo aqui com a gente. A gente tá aqui, ó. Final de ano, gente! Pai chegou em casa. Pai, amor. Já sem óculos. Hum? Tá piscando? Foi só o que isso? Mandou fazer as lentes do óculos essa semana passada, né? Chegou em casa, queria a Carol. Ele falou, cadê? Cadê? E onde é que tá a Carol? Dormindo. 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 Terminei de editar o vídeo de amanhã. Já tá ali de tal. Já tá, na verdade, renderizando pra subir pro canal. E nós vamos aqui juntar, né? Nós vamos juntar. Como eu falei pra vocês, a Carol comeu antes de dormir. Então ela não está com a barriga vazia, não, gente. Não tá. Ai, eu tô aqui, ó, com o trigo que o Jason trouxe aqui, ó. Trigo. Pelo menos. Por quê? E aqui um papelzinho. Esse papelzinho aqui, gente, que tem, vai ter a reunião. Dia 12 de dezembro, às 10 horas da manhã. Vai ter a reunião da entrega, da avaliação e o portfólio digital da escola da Carol. Cada reunião final, sei lá, pra gente pegar o portfólio. Então, vai ser essa. Daí, tem aqui um convite. Esse daqui achei tão legal. Um convite pra reunião. E daí vai ter uma confraternização. Daí é pra mim levar um salgado. E eu vou fazer um salgado de salsicha. Sabe uma... Uma torte de cachorro quente, então. Daí eu vou fazer uma torte de cachorro quente. Pedi pra o Jason trazer aqui um trigo. Porque eu quase não... Eu, na verdade, assim, eu nem peço muito pra ele trazer trigo. Que é assim, que eu quase não tô usando, né? Daí eu pedi pra ele trazer trigo e fermentinho. Já vou colocar o fermento na geladeira. Gosto de deixar ele na geladeira. E... E eu não tinha. Então, ele trouxe pra fazer. Já congelei ali a salsicha. Porque eu vou fazer só amanhã à noite. Eu faço amanhã à noite e acho que eu vou gravar a receita pra vocês aqui no canal. O que vocês acham, né? Uma boa ideia, né? Mas a receita vai como um vídeo extra, tá? Um vídeo extra. Na verdade, gente, eu tô com mais duas receitas extras pra liberar pra vocês. Agora que eu falei, que eu lembrei. Tem a salada refrescante que eu fiz. E tem o frango... O frango com molho de maionese que eu falei pra vocês que eu tinha gravado pra liberar pra vocês, né? Ai, eu esqueci, gente. Vocês me desculpem. A pessoa tá toda doida aqui, mas eu vou liberar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos quitar a comida pra gente jantar e assistir um pouquinho, tá bom? Deixa eu só pegar aqui... Pera aí. Opa, é só um pouquinho, tá? Eu só quero aqui responder pra vocês rapidinho a pergunta de hoje, né? Então, assim, gente. Como eu já falei pra vocês, deixa eu entrar aqui, ó, nos comentários. Eu tinha visto que só tinha uma pergunta, tá? Como eu falei pra vocês, então, hoje é dia 10. Hoje é segunda-feira. E eu vou responder a pergunta do vídeo que saiu na segunda-feira. Saíram dois vídeos hoje. Vlog mais 10. Deixa eu procurar aqui. Vlog mais 10. Saíram dois vídeos. Saiu um vídeo, que é a parte 1, às 3 horas. E a parte 2 saiu às 18 horas. Porque o vídeo tinha dado mais de 15 minutos. E eu dividi o vídeo pra não ficar muito grande pra vocês. E vocês poderem assistir por partes. Terminou de assistir uma parte. Depois você vai e assiste a outra. Se você quiser já fazer os dois seguidos, daí você vai e faz seguido. Se não der, terminou uma, assiste a outra amanhã, né? Conforme você for conseguindo assistir o vídeo, tá? Deixa eu ver aqui. Na parte 2, nós não temos perguntas. Nós não temos. E na parte 1, a parte 1, gente, aquela parte que eu falei pra vocês, que vocês também foram uns fofos assim. Falaram, meu... Ai, o que falar, gente? O que falar? Me emocionei. Me emocionei mesmo. Deixa eu achar aqui só a pergunta. Aqui não tem pergunta? Peraí, eu tinha visto pergunta, gente. Pera lá. A pergunta que foi feita hoje foi feita pela Juliana Santana. Ela colocou assim, Deise, como veio a ideia de iniciar o trabalho com os personalizados? Sei que você fazia trabalhos com EVA, mas como despertou esse novo negócio? Beijos a um dos vocês. Juli, é a seguinte. Essa resposta... Esse vídeo aí, na verdade... Essa pergunta aí, esse vídeo... Essa pergunta aí, eu respondi já num vídeo em que eu falo assim, como eu comecei a trabalhar com personalizados. Então, na verdade, aquela história é como surgiu a ideia de transformar o artesanato como um trabalho, tá? E esse vídeo que eu respondi, só pra você saber, pra você poder ir lá e assistir o vídeo, é o Vlogmas 5, tá? O Vlogmas 5, que o nome é Início do Trabalho de Artesã, mais Painel pra Escola. Ali eu comentei como que eu comecei a trabalhar como artesã. E falei ali tudo certinho como que foi a minha história, como que se transcorreu a minha mudança, né? De fazer artesanato somente pra casa, pra família e começar a fazer pra fora, tá bom? Dei pra não ficar, então, sem resposta no vídeo de hoje, porque, na verdade, a resposta que eu dei ali foi, na verdade, um redirecionamento. Direcionei, né, a Júlia pra resposta lá do Vlogmas 5, onde eu tinha dado a resposta pra pergunta dela, que foi a única pergunta que nós tivemos no Vlogmas de hoje, certo? Então, eu vi uma pergunta atrás. Eu peguei a última pergunta que tinha ali, que tinha antes da pergunta da Júlia, e qual que seria a pergunta? Era uma pergunta no Vlogmas 8, da Paula Jardim Escola Os Amiguinhos de Oa, e ela falou assim, Deise, como está sendo a transição alimentar? Por quê? Porque eu tô ali comendo mais frutas e verduras e dei uma mudada boa na minha alimentação, mas eu não tô deixando de comer, gente, doces, frituras, não tô deixando de comer. Mas uma enxugada, dei uma cuidada. É difícil mudar para alimentos saudáveis? É. Não é fácil, não. Não, não é fácil, mas assim, você vai acostumando o teu paladar, entendeu? Você vai acostumando, sente falta, mas assim, aquela coisa. Eu não tô radical, não, gente, eu não tô radical, aquela coisa, não, eu não vou comer. Eu fiquei agora, esses dias, acho que foi o quê? Umas três semanas, né, amor? Sem comer arroz, né? Acho que foi umas três semanas que eu fiquei sem comer arroz, mas daí ontem já comi arroz, hoje eu já comi arroz, sem neura, sem peso na consciência, entendeu? Eu vou comendo aos poucos. O que que eu fiz? Eu decidi mudar. Eu peguei, fui na verdureira, vi as verduras que eu gosto, e é isso também, quando você vai na verdureira, veja as verduras que você gosta. E começa a testar uma verdura nova, uma receita nova, e você vai testando, nem todas você vai gostar. Não, nem todas você vai gostar. Mas o importante é você testar. Às vezes você consegue achar caminhos nessa comida saudável, nessa alimentação saudável, caminhos gostosos, caminhos que você não vai sentir tanta falta de estar comendo, né, ingerindo uma alimentação não muito saudável, sabe? Como eu falei, a minha alimentação não é totalmente saudável, gente. Eu ainda ingiro bastante açúcar, eu ainda ingiro bastante gordura, de vez em quando vocês veem a gente comendo aqui pizza, lasanha, frituras, batata frita, vocês veem direto. Mas eu tento, tô tentando como é que eu vou, assim, eu tô bem menos, né, tô bem menos do que antes em comer comidas tão pesadas, tão gordurosas, assim, tão não saudáveis, né? Mas então é isso. Achei legal que você falou que quer se inspirar, ela colocou assim, quero me inspirar em você. Beijos, Paula, que bom, eu fico feliz em conseguir inspirar vocês, sabe? Fico muito feliz. E tudo começou aos poucos, gente, foi assim, eu comecei a caminhada, eu comecei a sentir necessidade de cuidar um pouquinho mais também da alimentação, e tudo isso também vai ajudando no corpo, na alma, vai ajudando em tudo, né? E o dia que você quer jacar, o dia que você quer comer uma gordura, que você quer comer uma fritura, vai lá e come, vai lá e come. O importante é você também se cuidar um pouco, entendeu? Acho que isso que é legal, é a gente se cuidar, né? A gente se cuida internamente, a nossa alma, e cuida também o nosso exterior, tá bom? Então, muito obrigada por ter nos acompanhado, por ter assistido esse vídeo, seja sempre muito bem-vindo por aqui, um... Bye! Beijo no teu coração e até... Até a próxima! Tchau! Vamos comer! Fui! Música Música Legenda Adriana Zanotto